Tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Caio na Céu, trazendo mais um tutorial top pra vocês. Dessa vez aí, um aparelho básico de remover a conta Google, mais um básico que pra quem nunca fez pode se tornar um pouco difícil, né? Mas vou mostrar pra vocês aqui que é bem fácil de remover a conta desse aparelho. Galera, aqui de início, né? Vamos iniciar aqui, vamos em próximo, conecta a rede Wi-Fi, tá bem? E vou mostrar pra vocês que realmente o aparelho tá pedindo aqui a conta Google. Pessoal, se você conseguir, deixa aquele like, comenta, se inscreve, porque ajuda muito o canal aí a alavancar, crescer, porque tem muita gente que às vezes assiste e depois que consegue, não deixa aquele like e não comenta, né? Então, se possível, faz esse favor pra gente aí crescer cada vez mais. Galera, observem aí, apareceu confirmar sua conta, no caso a gente não sabe e-mail e senha, a gente volta tudo, pode voltar. Vamos agora no nome iniciar. Lembrando, se você não tiver Wi-Fi, pode colocar também um chip, não tem problema, um chip com dados móveis. Vamos em iniciar. Chegando aqui em qualquer outra rede, vamos estar clicando aqui e vamos digitar uma senha aqui, qualquer coisa. Vamos aqui em exibir senha. E chegando aqui agora, vamos, ó, segurar aqui. Observem que quando a gente segurou, apareceu o nome assistente, então apertamos aonde? Assistente. Vamos aguardar um pouco. Abriu aqui, aperta não obrigado. Vamos digitar aqui o seguinte nome, vamos digitar Cromer. Apertei ali na letra C, apareceu aqui já dessa maneira. Clicamos aqui e vamos aceitar e continuar, não obrigado. Chegamos nessa interfacezinha aqui e vamos digitar o nome Cainan Cell. Cainan Cell. Dessa maneira aqui, pessoal, bem fácil mesmo. Apertamos em ir. A gente vai ser direcionado aqui para esses links, né? Então temos aqui o nome Cainan Cell FRP. Então é justamente aqui, pessoal, onde a gente vai estar entrando, né? Vamos lá. Para conseguir fazer o desbloqueio desse aparelho. Vamos aguardar aqui um momento. Está carregando aqui a página. Chegando aqui, vocês descem, descem. E vamos clicar no nome Remoção Conta. Bem fácil, galera. Bem fácil demais. Descemos. Pode descer. Desce, desce. E chegando aqui, vamos clicar nesse seguinte nome. Android 6 Gun APK. Clique aqui. Apertamos. Vamos apertar aqui, ó, nesse simbolozinho aqui azul, né? Clicamos aí. Aperta no Xzinho, né? Para tirar esse negócio do tradutor depois. Vamos em atualizar permissões. Permitir. No Xzinho. E agora apareceu aqui FRP6 para baixar? Ok. Vamos estar baixando. Após baixar, apertamos aqui no Xzinho de novo. Observem, pessoal, ó. Vamos estar clicando aqui agora nos três pontinhos. Vamos aqui. Cadê? Vamos ver se aparece no Downloads, né? Aqui, no caso, não apareceu para mim. Porém, não se preocupem. A gente vai aguardar um pouquinho. E vamos ver se ele já... Quando ele baixar, geralmente ele aparece aqui, né? Não é abrir. A gente clica em abrir e vai ser direcionado para a parte de Downloads. Então, vamos aguardar um pouco. Vamos ver aqui se já baixou. Vou apertar aqui novamente para poder baixar, né? Vamos lá. Vamos apertar aqui. Eu não sei se apareceu naquele momento, pessoal, para poder clicar. Mas vou reiniciar aqui o Downloads de novo. Aperto com o Xzinho aí. O Xzinho de novo. O X novamente. Fazer Download. Vamos ver aqui se vai aparecer o nome e abrir. Tem que aguardar. Vamos ver aqui. A internet está um pouquinho lenta. Abrir. Apareceu. Vamos clicar aqui em frp6.apk. Vamos em Configurações. Fontes desconhecidas. Ok. Instalar. Vamos aguardar aqui um pouco. Vamos em Concluído. Agora você vai voltar. Volta novamente. Outra vez. Mais uma. Galera, você vai conseguir, hein? Pode tentar aí que vocês vão conseguir tranquilo. Pode voltar. Chegando aqui, vamos agora no seguinte nome. frp.bypass.apk. Clicamos aqui em Clique Aqui. Vamos estar baixando aqui novamente. Aperta no Xzinho logo, né? Pra sair essa parte de tradução. Ok. Esse aqui baixa bem rapidinho, pessoal. Apertamos em Abrir. Vamos em agora na opção frp.bypass. Tá bem? Clicamos aqui. Configurações. Fontes desconhecidas. Ok. Instalar. Chegando aqui, dessa vez, vocês vão apertar no nome em Abrir. Vamos aqui nos três pontinhos. Login no navegador. Ok. Vamos lá aguardar. Chegou aqui, vocês vão digitar, pessoal, o seu e-mail. Tá bem? Vamos digitar o e-mail. E vocês vão ter que digitar aí a senha. Deixa eu digitar aqui a senha rapidão. Então, o e-mail, pessoal, vai ser o e-mail que vocês utilizam, né? Que vocês consigam ter acesso aí aos seus e-mails. Então, você vai digitar tudo certinho. Colocou a senha. Vamos em Próximo. Vamos aqui aguardar. Pronto. A Leila já fez o login, né? Aí a gente aguarda um pouco. Chegou aqui, pode voltar tudo, pessoal. Volta. Volta tudo. Vamos em Iniciar. Vamos agora em Próximo. Deixa eu até tirar aqui uma foto, pessoal, rapidinho, pra mim postar lá na capa, né, do YouTube, pra vocês conseguirem desbloquear. Deixa eu tirar aqui a foto rapidinho. Pronto. Foto tirada. Vamos em Iniciar. Próximo. Vamos lá, avançar. Concordo. E vamos aguardar. Vocês vão ver aí que realmente vai aparecer o nome Conta Adicionada. Perfeito. Vamos em Próximo. Vamos aguardar. Pessoal, não pula o vídeo ainda. Tá bem? Veja o procedimento que eu vou fazer após remover a conta. Então vamos aguardar mais um pouco. É bom você assistir todo o passo a passo, porque às vezes tem gente que... Ah, eu consegui já. Então já sai do vídeo. Então não sai ainda pra você ver o que é que eu vou estar fazendo aqui. Pra que esse método aí não venha interferir em nenhum funcionamento do aparelho. Tá bom? Então vamos aguardar aí. Se só um segundo demora mais do que segundos, né? Pode demorar um minuto, dois minutos. Vai depender da sua internet também. Eu vou pausar aqui rapidão. Assim que ele sair o segundo aí, volto já. Agora Conta Adicionada com sucesso. Vamos em Próximo. Demorou um pouquinho lá, hein? Mas... Aqui desmarca, ignorar. Ignorar mesmo assim, mas deu certo, né? Esse só um segundo agora vai ser mais rápido. Não vai ser minutos, não. Vamos aguardar. Apertamos aqui na setinha. Pular. Pular. Seta. Avançar. Concordo. Agora não. Procedimento aí bem rápido. É um desbloqueio, né? Lembrando aí, pessoal, mais uma vez. Deixa o like. Comenta. Avançar. Finalizar. Pronto. Chegou aqui. Aqui é importante você fazer o quê? Você vai em Configurações. Você vem agora no nome... Vamos lá. Fazer Backup e Redefinir. Essa opção aqui, galera. Fazer Backup e Redefinir. Vem em Restaurar Padrão de Fábrica. E vamos agora no nome Zerar Dispositivo. Apagar tudo. Pessoal, quando ele ligar, já tá concluído com sucesso. Desbloqueado. Aí já tava, né? Mas aí vai ligar sem seu e-mail. Vai ligar sem aqueles aplicativos. Então, é muito importante você formatar pra aqueles aplicativos não ficarem instalados, tá bom? Então, formata. Quando ligar, não vai pedir conta Google de maneira mais alguma. E é isso aí. Valeu, galera. Um abraço do Caio Nascente. E aí E aí E aí E aí E aí